Eu sou de Brasil e de Rio de Janeiro, de nossa cidade a uma hora, uma hora e média do centro do Rio, Itaboraí, do estado do Rio. Itaboraí significa pedra bonita, é um nome indígena. Não há muito turismo, é uma cidade pequena, está em desenvolvimento, mas é muito perto do centro do Rio. Estou fazendo um programa de mobilidade para a América Latina através da minha universidade, Universidade Federal Fluminense, e é um programa que tínhamos que escolher alguma universidade dos países da América Latina. E quando eu estava escolhendo, participando do processo seletivo, aqui em Bahia era a única universidade que tinha proximidade com a minha carreira, que é produção cultural. Aqui estou fazendo matérias de várias carreiras. Estou fazendo matéria de geografia e turismo, e estou fazendo matéria também de humanidades, que é história do arte e cultura 1, geografia dos recursos turísticos, e Argentina e Mercosul. Eu vim para estudar, mas o intercâmbio, na verdade, está fazendo tudo, porque nunca havia saído do meu país, então já é uma grande experiência. E também aqui, vivo com uma francesa, uma espanhola, uma americana, então estamos sempre mudando novas culturas, novas culturas, assim como os demais das outras casitas também. E, obviamente, estou em um país diferente, então também quero viajar, quero conhecer. Já fiz meu primeiro viajo foi a Córdoba e depois a Patagônia, então estou tendo mais e mais ganas de conhecer mais. Hoje mesmo estava em uma livraria e quase me comprei um guia de turismo de Argentina para conhecer mais e tudo isso. Me encanta, me encanta, todos estão me tratando muito, muito, muito bem. As pessoas, essa coisa de se juntar sempre para tomar mate, essa coisa da amistade que nós temos no Brasil também, então, oh, me sinto muito bem. Há coisas que me estranham do Brasil? Ah, sim. Feijoada. Frijoles. Na verdade, não, feijoada. Feijoada é um prato, mas feijão sempre acompanhado de arroz e não. Isso me estranha muito. E algo que crees que te vai levar de Argentina? Ah, sim. Muitas coisas. Eu acho que o mate. Estou sabendo que é bom para perder, tirar alguns quilos, então vou levar o mate. Bom, toda a bagagem cultural também que estou aprendendo aqui. a língua, porque antes de vir, não tinha contato nenhum com o espanhol. Antes de vir, fiz um curso de um mês de língua e de cultura da América Latina, só um mês. Então, obviamente, estou levando isso comigo e acho que vou continuar em Brasil fazendo cursos para melhorar minha pronúncia e escrita. Por exemplo, uma coisa que me chama muita atenção dos argentinos é que os homens se cumprimentam com o beijo e é bem lindo. E isso não há no Brasil. Pode ser uma quebra desse matismo também, que não sei. E outras coisas, não? Há muita diferença. Somos países cerca, mas obviamente vivimos em mundos um pouco diferentes. Então, sempre estou fazendo comparações. Legenda por Sônia Ruberti